Quase um ano após o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, a direção apresentou um balanço das contas e do trabalho para a recuperação do prédio. A ideia é usar pouco mais de 900 mil reais dos 16 milhões destinados pelo Ministério da Educação para a elaboração de um projeto de reconstrução da fachada e do telhado definitivo para o novo Museu Nacional. Até o momento, foram utilizados 8 milhões e 900 mil reais para obras emergenciais e recuperação do prédio, como escoramento de paredes e cobertura provisória. 5 milhões de reais doados pela Organização das Nações Unidas à ONU através da Unesco serão utilizados para a reconstrução interna do Palácio e para novas exposições. Já os 10 milhões de reais repassados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações serão usados na compra de equipamentos para pesquisa científica e em ações de infraestrutura. O Museu Nacional foi destruído por um incêndio no dia 2 de setembro do ano passado. O fogo consumiu o casarão de 200 anos e parte do acervo de 20 milhões de itens.